Música Carrego uma triste lembrança Eu vejo que churro me amar E soprei em meus pensamentos E o tempo não vai apagar Os ceresteiros da noite Tão tendo medo ao conhecer Morados com os tringos da chuva Com flores pra me oferecer Os ceresteiros da noite Tão tendo alvorecer Morados com os tringos da chuva Com flores pra me oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a tesoura no rosto Na janela pra me sorrir No meio de nossa vida Mas eu contou os sonhos meus Meses depois de uma carta E nela não vai apagar Os ceresteiros da noite Tão tendo medo ao conhecer Morados com os tringos da chuva Com flores pra me oferecer Com flores pra me oferecer Também tendo medo ao conhecer Morados com os tringos da chuva Com flores pra me oferecer Com flores pra me oferecer Morados com os tringos da chuva Já não faço mais serenada Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua от barra Há weil diese Conflores pra me oferecer Com flores pra me oferecer Mas eu contou os tringos da nor colours bij Oui Morados com os tringos da chuva Com flores pra me oferecer Morados com os tringos da으 Nasidez com os tringos da noite Ausidez com o Messer Vai lado com os tringos da chuva, com dores para eu crescer